Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a mineira não dê o seu fruto Ainda que a mineira não dê o seu fruto Ainda que a mineira não dê o seu fruto Ainda que a mineira não dê o seu fruto Ainda que a mineira não dê o seu fruto Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Ainda que a mineira não dê o seu fruto Ainda já me derá meu amor Mesmo que não haja alimento Eu me alegarei em ti Ainda que é figueira, não Mesmo que não haja alimento Nos campos eu me alegarei em ti Aleluia, ele é a nossa alegria Aplauda ele bem forte, amado Dá uma olhadinha pra pessoa que tá do teu lado aí Vê se ele tem ou não tem a marca da promessa, olha Tem um selo sobre a sua vida Diz pra ele, diz pra ele Tem um selo sobre a sua vida Que ninguém pode apagar É a marca da promessa do Deus Altíssimo em você Só quem tem a marca da promessa da glória a Deus Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Se tentam destruir-me Somando da minha fé e até Tramam contra mim Querem curar as pessoas que têm Com certeza que não é o seu Prazer do destino Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem eu me perdi Se decidir eu estou Pois quem me prometeu É fiel pra confir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte ele mudará Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos Não há arma forjada Que prospere contra nós Aleluia Aleluia Se tentam destruir-me Somando da minha fé e até Tramam contra mim Querem curar os poços Querem custar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir Se decidir eu estou Pois quem me prometeu É fiel pra confir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei, eu sei que vai chegar Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos Oh, mudará, Senhor O salmo de número 23 diz Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Unge minha cabeça com óleo Faz o meu carne se transbordar Isso quer dizer que ainda Que os teus inimigos tramem Se levantem O Senhor nunca está trabalhando É em teu favor É em teu favor O Senhor nunca está trabalhando O Senhor nunca está trabalhando Dizem Ele unge a minha cabeça com óleo E faz o meu carne se transbordar Você pode estar aí Batendo palmas Cantando no meio da multidão Mas deprimido Mas oprimido Mas triste Chegou aqui nesse lugar Desesperançoso Mas eu profetizo na autoridade Do nome de Jesus Que existe um óleo de alegria Descendo aqui nesse lugar E você vai sair daqui Transbordando Transbordando Então levanta tua mão Pra profetizar isso Diga Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos E o meu cálice faz transbordar Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Puxa minha cabeça E o meu cálice faz transbordar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez Por quem vai me impedir Se decidido estou Você me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca parará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus Nunca parará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus Nunca parará Eu sei que chegará Minha vez Minha vez Ele mudará Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus Ele mudará Ele mudará Legenda Adriana Zanotto